Falar em autoprodutividade é registrar a importância de um cuidado minucioso com a Terra. É trazer à tona a tecnologia implantada na descoberta de clones resistentes. É ver na prática que a teoria, quando bem aplicada, gera, sim, grandes resultados. No Papo Produtivo de hoje, eu, a sua jornalista Caliana Mesquita, migro pra cá, pra nossa plataforma da TV Cacau, um dos mais exitosos programas que fiz no meu canal Rádio Zap Circo Brasileiro, onde em 2020, gente, eu iniciei uma série chamada A Saga do Cacau. Bem importuna aqui, né? Pra esse momento que estamos vivendo da TV Cacau. Que lá o objetivo era justamente esse, dar visibilidade a esta cultura cacaueira, a esta cultura que a gente tanto ama. E nesse vídeo de hoje, vamos falar do projeto Cacau 500, onde, em um papo pra lá de produtivo, conseguimos expor a visão de três ilustres da cacauicultura. Ivan Costa, extensionista seplaqueano e idealizador deste projeto. Tiago, jovem produtor de Gandu, ele que foi pioneiro, né? Na implantação do Cacau 500 na sua propriedade. E do saudoso, eterno amigo, José Carlos Maltês. Ele que estava implantando o Cacau 500 dentro da cabruca. Então, os apreciadores do projeto Cacau 500, vamos rever aqui, na TV Cacau, este papo pra lá de produtivo. Oi, oi, meus queridos seguidores. Estamos começando mais um bate-papo Saga do Cacau, esta série de conversas pelas redes sociais com pessoas de personalidades que entendem de Cacau e toda essa caminhada que cerca esta cultura, que se entrelaça com a história da nossa região sul da Bahia. E hoje, gente, pra dar continuidade, pra falar sobre este assunto aqui, pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, o nosso bate-papo será bastante informativo porque nós vamos falar de um grandioso projeto em torno da cacauicultura e da alta produtividade, que é o Projeto Cacau 500. Você sabe o que é isso? Não? Então vamos matar aqui toda essa nossa curiosidade com quem entende do assunto. E pra isso, eu convidei pro nosso bate-papo o extensionista da CEPLAC, Ivan Costa, ele que é criador, percussor desse Projeto 500, responsável pela difusão de todo o projeto na região. O produtor Tiago, da cidade de Gandu, primeira, muitos primeiros a acreditar nesse projeto. E também o doutor Maltese, que ele é produtor e vem aí decidindo inovar, levando o Projeto 500 para o Sistema Cabruca. Muito inovador e muita informação que nós vamos ter aqui pra vocês. Sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo, que tem muito a contribuir com toda a nossa região e que todos os curiosos, sejam eles produtores de cacau ou não, com relação a esse tema, que é muito forte na nossa região. No convite, Caliana. Eu vim pra região cacau em 1970, estagiando na CEPLAC, como estudante de agronomia, e depois eu vim trabalhar aqui no Serviço de Extensão, num convênio CEPLAC e assistência até estadual. Era um convênio montado entre a ANCARPA, que era assistência até estadual, pra trabalhar com pecuária no extremo sul. O doutor Mito, que era diretor da área de fitotecnia, me convidou pra trabalhar com alta produtividade em cacau. Nos foi apresentado esse desafio, que era buscar alta produtividade em cacau, pra região cacauíra. Eu tenho a sorte de ter nascido aqui. Aos 17 anos, fui estudar em Salvador. O visgo do cacau me trouxe de volta e me prendeu. Eu comecei a ajudar meu pai nas fazendas. Daí nós criamos o MVRC, que foi o Movimento de Valorização da Região Cacaueira, onde chegamos a reunir mais de 300 pessoas no Clube Social de Ilhéus. Daí em diante, nós passamos a achar que o cacau tinha necessidade de verticalizar a valorização do seu produto, não vender só a commodity. Daí surgiu, nasceu a ideia de fazermos também chocolate, que é isso uma concepção da CEPLAC, via o padrinho de tudo isso, Raimundo Mororó. E aí um grupo, eu, Henrique, Almeida e mais alguns outros, decidimos fundar uma cooperativa, que não foi pra diante no momento, e alguns de nós fez carreira solo. Eu sou um deles, e hoje estou aqui feliz, satisfeito, aposentado, fazendo cacau de qualidade também, cacau buque, mas principalmente cacau de qualidade, fazendo um chocolate razoavelmente conhecido pelo Brasil. e, graças a Deus, muito apreciado. Coisa boa! Esse é o Malteis do Cacau. Coisa boa! Tiago! Na realidade, eu morei a vida inteira na fazenda, né? Eu nasci na cidade, mas minha família sempre morou na fazenda, então, assim, eu passei minha infância toda, e a minha adolescência, minha pré-adolescência, me dirigir para a Iléus em 2004, para fazer o ensino médio, estudei, só que voltei para a fazenda, porque eu era apaixonado por fazenda e por cacau. E, graças a Deus, para mim, o cacau só trouxe coisas boas. Maravilha, maravilha, Tiago! Para começo de conversa, vamos falar para quem está em casa, que não entende de cacau e cultura, que tem muita curiosidade para conhecer esse universo, o que é o projeto Cacau 500? O projeto 500 surgiu em 2005, quando nos deram esse trabalho de buscar alta produtividade em cacau, esse desafio, e nós levantamos as causas da baixa produtividade no cacaueiro, que são 17 causas, e depois de levantar o diagnóstico feito das causas, nós resolvemos trabalhar para solucionar aquelas causas todas que levavam a baixa produtividade e uma renda muito baixa. E, depois disso, nós criamos o projeto 500, tem esse nome, não é um número, era um desafio de chegar a 500 arroba de cacau por hectare, que a média da região era em torno de 18, não dava lucro a ninguém, e os produtores optaram para não sair do cacau, levar a parceria, porque pagando em CLT, um trabalhador em CLT não paga, o cacau não dá renda, então é um centro aqui, principalmente da Cabruca, hoje, se ele trabalhar sem parceria, ele não consegue se sustentar, ou mesmo ganhar dinheiro com o cacau na Cabruca, sem parceria. Visitando algumas férias, verificando que tinha alguns pés de cacau que produziu muito, eu achei que poderia multiplicar isso e chegar a uma alta produtividade. Depois nós fizemos um projeto de pesquisa na CEPLAC, para ver se nós chegaríamos a isso aqui, chegamos com um clone chamado TSH-1188, e depois de feito isso, nós criamos alguns objetivos do cacau 500, que é alta produtividade e alta rentabilidade, depois redução de mão de obra, do custo de mão de obra, porque é muito alto, o cacau é muito exigente de mão de obra, era exigente de mão de obra, depois criamos a compra em comum de insumos, para reduzir o custo de insumos, é venda em comum, vender cacau em grupos, para ter uma rentabilidade melhor, fazer com que os produtores fizessem material de qualidade, amêndoa de qualidade, mel de cacau, topa, sibira, inibis, e alcançassem um preço melhor, cacau fino, e finalmente era alta rentabilidade, esses são os objetivos do projeto 500. Osar elevar a produção para 500 arrobas, seria resumidamente isso, requer alguns cuidados, como você colocou aqui, a diferença de cultivo, nessa linguagem bem de produção, cultivo de cacau, do método tradicional, sem esse foco na alta produtividade, o que diferencia o projeto 500 da forma de cultivo tradicional do cacau? O projeto 500 teve que mudar toda a tecnologia de cacau. A técnica tradicional, hoje não cabe mais. Então, nós mudamos a limpa, hoje a limpa é feita diferente. O projeto 500, hoje a limpa é feita de roçadeira e de herbicida, e não mais de facão. Antigamente ela era feita com biscó. Então, hoje é feita ou de roçadeira ou de herbicida. Mas tem uma técnica, não deixar sementear, para que não haja um recemeio das ervas daninhas. Então, ela tem, não é mais desbrota, hoje é despiolha, o broto é cortado novinho, para que ele não possa fazer concorrência nos insumos, no adubo, na nutrição, no nutriente. Ele é uma poda, hoje a poda é feita completamente diferente do que era feita antigamente, a poda de cacau. A cacau é feita com nove passos, passo a passo. Você tem hoje um módulo de adubação por produção, então você pode adubar para 100, para 200, para 300, cada módulo desse tem uma recomendação técnica feita pela CEPRAC no Boletim 203, em 2013, e a CEPRAC fez até 200, e depois nós continuamos com 300, 400, 500, estão pensando agora em aumentar isso. E baixar o cacau para 2,50 metros de altura, para que não use mais podão e que a colheita seja toda feita em tesoura, com tesoura. Muito bom, muito bom. E para você, Thiago, como foi acreditar nesse projeto, apostar nessas técnicas, nessa forma de cultivo, de manejo do cacauêro? Na realidade, qual o primeiro passo? Eu busquei a CEPRAC na época e a gente fez um trabalho todo em cima da genética. qual era a genética? A genética era material intolerante à vassoura de bruxa, que na época foi o que causou o maior dano na região. Então, assim, eu abri áreas novas, não foram áreas velhas, foram áreas de pastagem degradada, então a gente fez tudo a correção de solo, a escolha do melhor material genético que é disponível pela CEPRAC e trabalhamos com plantas todos no sistema balizado, entendeu? Então, assim, todo hectare de plantas a gente tinha 1.111, a gente acompanhava planta a planta, a nutrição com o marco comigo, então foi todo um trabalho feito, voltado para cima do que a gente queria produzir. E no início, o meu objetivo era chegar a produzir as 200 arrumas quando iniciei o plantio. Agora, assim, uma das formas mais faladas sobre a produção de cacau é também pelo sistema agluflorestal, o sistema cabruca, algo que encontra aí na nossa região é um ambiente bastante propício para esse desenvolvimento da cacauicultura. Unir esta forma de cultivo, Maltês, com o Projeto 500 é um modelo inovador, é um modelo que faz um casamento quase que perfeito, né? Eu queria que você falasse para a gente, Maltês, como é que está sendo desenvolvido esse projeto da cabruca com o Projeto 500. É um pouco diferente do que o Tiago colocou, que, como ele disse, ele criou uma área nova e planejada. A cabruca é um sistema de 200 anos. Ele vem se sucedendo de pai para filho, de avô para neto, mas a concepção agrícola embaixo da mata que propiciou a formação da cabruca, ele veio de plantios rarefeitos e de plantios que a sombra não só protegiam a árvore do sol direto, o cacau do sol direto, como também protegia nas épocas de seca, porque uma grande parte dos terrenos de cabruca são terrenos rasos e que sofrem muito nas épocas de sol e de seca. O grande desafio para quem está com recurso escasso é que a arquitetura das plantas de cabruca é completamente diferente de uma agricultura formada como a de Tiago. A gente tem que substituir a planta velha e até mesmo a planta que são as plantas que são mais novas, já com a genética nova, mas que foram enxertadas em área de cabruca, pecou-se da mesma maneira, permitindo que a árvore crescesse e que se desenvolvesse também com arquitetura deficiente para a produção. Então, depois do projeto 500, o grande desafio nosso na cabruca é trabalhar como arquiteto dessas plantas no sentido de reduzir os lançamentos de galho que às vezes obedicia uma técnica de poda antiga chamada rabo de égua, onde limpava o galho todo e ficava folha só no final da galha. Então, quando o cacau chega agora e começa a produzir o cacau trinitário, que é o cacau de nova genética pesado, ele vai todo para baixo, enverga, e a gente tem que ir recuperando e reduzindo ano a ano aos poucos até tentar chegar numa arquitetura dessa que Tiago tem ou substituir as plantas. O outro grande desafio da alta produtividade dentro da cabruca é que a cabruca o ideal é que ela tenha 40, 50, no máximo 60 árvores por hectare e as cabrucas tradicionais daqui passaram de 100 e até 120 árvores por hectare. Diametralmente o oposto foi o comportamento do cacau. Quando a gente tinha dentro dessa área uma densidade de 700 plantas, 600 plantas ou 800 plantas, porque na cabruca dificilmente, muito dificilmente você tem 1.111 plantas. Ao longo desses 30 anos que as fazendas de cabruca estão paradas, como ser vivo normal, o cacaueiro foi morrendo a cada ano, o que acredito eu, pelos poucos estudos que faço, a gente tem uma densidade em número de cacaueiros hoje dentro da cabruca de em torno de 400 a 450 indivíduos, o que dificulta tremendamente e exige um esforço financeiro para você recompor esse estande de plantas. Mas cada dificuldade, cada problema, cada topada é um estímulo para vencer. Vamos continuar e vamos chegar do outro lado. E com relação ao custo-benefício, quanto tempo levou para que vocês, tanto quem produz, você, Malteza, que produz pela base da cabruca, quanto para você, Thiago, que está produzindo do método tradicional do projeto Cacau 500, quanto tempo levou para vocês terem o fato de colher os frutos dessa produção e obter a lucratividade com essas técnicas? Fala aí para a gente. Eu, ousado como Ivan, eu decidi começar por 500 arrobas também. É que o espectro do experimento era um espectro pequeno de 200 plantas e a gente resolveu partir direto para as 500 arrobas, porque nós fomos dos primeiros a complementar a frutificação com a polinização manual. o resultado foi muito promissor e nós decidimos fazer uma área maior mil plantas. Dessas mil plantas continuou estimulando e a gente chegou a ter uma produtividade projetada de 200 arrobas em mil plantas. Acontece que a natureza às vezes nos obriga quando a gente não está muito bem preparado para as intempéries. A cabruca é uma estufa de micro-organismos e então a gente apanha muito com fungo, com podridão e com vassoura. A gente também perde na cabruca quando o sol castiga, a gente perde na cabruca quando o vento esfria e corre muito e a floração também impede. Então, nós redimensionamos o nosso parâmetro que observando o campo embaixo da mata, a gente percebeu e tomou a lição de que eu falei quando fiz uma relação entre a arquitetura das plantas de Tiago e as nossas da cabruca. Então, eu redimensionei a minha meta para 200 arrobas. Isso foi ano passado, a gente passa um tempo calibrando o solo, nunca o solo está em um estado de equilíbrio que permita também essa grande produtividade. Perdemos também já com enchente, consertei, consegui tirar um bocado de sujeira do rio e tivemos mais enchente, mas assim, a demonstração de força que tem o projeto 500, quando você percebe as árvores, muitas árvores com 100 frutos, 80 frutos, mas você aprende outra lição, que quando você não planta todas as plantas iguais geneticamente, ou pelo menos irmãs geneticamente da mesma linha, você tem uma diversidade de produção estúpida, uma coisa que faz uma amplitude em número de frutos, de árvores com 80 sem frutos e árvores também com 5, 6. Exatamente, e para você, Tiago, qual foi essa relação custo-benefício em relação ao projeto dentro da sua produção, dentro da sua forma de cultivo? Na realidade, a partir do terceiro ou quarto ano de plantio, a gente já chegou a produtividade de 65 arvores para hectare, então foi uma coisa que para a época da região que o pessoal estava com 15, 20, era uma coisa assim, o pessoal ia lá visitar e eu quando eu conheci o pessoal da CEPAT vendando orientação que eu conheci e vou e vou dizer que a gente tem potencial para mais, muito mais, e aí a gente foi adubando, adubando, e a gente chegou a 95, a 100, 120, 130, foi aumentando, até quando a gente chegou de média a 200 arrobas e 14 quilos, que aí foi uma coisa você chegar a colher em 4, 5 hectares, 900 e 4 arrobas de cacau, sendo que a maioria da região tinha grandes fazendas, grandes produtores que iam lá me visitar que os caras tinham 80, 100, 120 hectares de cacau pulando, 500, 600, 700 arrobas e às vezes ficou um custo muito maior do que o que eu tinha aqui na época eu só tenho dois funcionários que eu ampliei a área, estou aumentando a área, então eu já plantei mais 3 hectares que já está chegando no período produtivo e estou abrindo mais duas e estou também investindo em um pouco de área para a área. Mas o que eu venho observado é que a região toda está implantando as áreas de pecuária mesmo o pessoal está tirando aqueles pastos degradados que depois chegou a vassoura e o que aconteceu? No primeiro início o pessoal vendeu o gado todo porque o cacau baixou a produtividade então você saiu de uma média de 1.800 sem a roupa para 15,20 então o pessoal vendeu o gado como estava todo mundo descapitalizado qual foi o primeiro recurso para todos os pastos ficou só as áreas de colocar os burros na propriedade e voltou para o cacau na realidade viver no sistema mesmo às vezes quase de extrativismo e esse pessoal vem pelo menos nessa região aqui que é um pouco diferente da de lá que aqui tem muita pouca cabruca aqui é mais sistema de cacau sem sombra mas com um nível muito pequeno de sombra então assim o pessoal está tirando as áreas todas plantando banana da terra porque aqui a gente tem um excelente mercado e em seguida com 6,8 meses entra com cacau e a banana da terra está receita 2,3 anos então assim você consegue cortar até o terceiro cacho tem tecnologia hoje fantástica para você cortar até o terceiro cacho e a partir do momento que você tira a banana da terra o cacau já está enterando 4 anos 3,4 anos de plantio então o cacau já entra com a segunda alternativa e definitiva então e com essa questão desses pontos que a gente tem hoje ele vai falar 500 arrobas 500 arrobas no PS319 mesmo são 150 frutos só que eu tive planta rica com 795 frutos o que a gente faz com alto incidência de frutificação na planta a gente tem que tirar realmente os frutos que ele aporta porque a planta não comporta carga ela não tem estrutura de minerais no solo para comportar isso porque se você for jogar no patamar desse uma quantidade de frutos você tem mais de mil arrobas no hectare então assim a gente tem que tirar frutos remover frutos aí um dia ele falou você vai fazer o que? eu digo rapaz não tem como estar tirando tantas frutas senão eu vou ficar doido não vou conseguir nem fazer outras práticas então aí a gente está aumentando a adubação entendeu? a gente aumenta a adubação chega a morrer em torno de quatro até sete plantas por ano por excesso de produção porque são plantas que produzem muito e às vezes o solo não está calibrado para aquela produtividade que a planta está colocando exatamente você tocou aí esse sucesso do Cacau 500 está demonstrando ter sim essa opinião expressa por inúmeros produtores mais de 600 produtores de cacau já usam essa forma de produção mais de 11 países pelo que a gente está sabendo aqui tem essa forma tem curiosidade para conhecer essa forma do Cacau 500 e aí eu quero saber de você Ivan e até estender essa opinião para todos o que que está faltando para chegar aos outros 43 mil da Bahia ou mesmo aos 86 mil do Brasil essa técnica esse conhecimento esse manejo do projeto Cacau 500 falta ser conhecido pelo governo porque esse projeto é conhecido como você disse aí nós recebemos no ano passado 11 países técnico de 11 países para ser treinado aqui e visitar os projetos recebemos os técnicos da CEPLAC de outros locais como na Pará e Rondônia nós fomos em Rondônia do Pará levando essa tecnologia ainda inicial mas falta que o governo conheça esse projeto e a ministra da agricultura possa vir aqui conhecer a região e a Cacau e Cultura porque ela conhece soja milho café isso ela conhece principalmente a pecuária aquela fã da pecuária mas o governo precisa fazer alguma coisa no Cacau não tem nenhum projeto nacional de Cacau a impressão que a gente tem que a ministra ou está blindada ninguém quer que chegue esse projeto à ministra ou as informações que chegam à ministra no governo chegam ou distorcidas ou induzindo à ministra a erro esse projeto tem um alto resultado e um baixo custo e pra mim é uma das soluções para a agricultura nacional não é só na Bahia não nacional uma cadeia que gera 30 bilhões por ano como é que o governo não pode investir 10 milhões em uma assistência técnica veja que é obrigação do governo isso é expressa em lei que o governo federal tem que dar assistência técnica ao pequeno produtor e aqui hoje no sul da Bahia são 98% pequenos produtores e pela renda que o produtor tem hoje aqui não tem mais nenhum grande são poucos os médios 98% pequenos produtores da cultura familiar uma organização que tem um conhecimento que tem com a CEPLAC a experiência que tem toda a infraestrutura montada o que é que precisa então trocar essa assistência essa infraestrutura essa experiência e essa expertise para uma aventura aventura de trocar a CEPLAC por alguma organização como já foi feito isso antes aqui essas aventuras antes e que não deram certo outra coisa quanto é aquele imposto que o governo tira dessa cadeia não pode gastar 10 milhões a mais eu fico eu fico assim pensando o que é que falta eu acho que falta a ministra do governo Bolsonaro informações reais e que essa notícia chegue com verdade para eles para que eles tomem uma decisão maior e ajudar a cacauicultura nacional vocês tocam aí por diversos momentos vocês falaram de problemas e aí eu deixei eles logo para cá para a gente entrar nessa esfera de fato de entendimento de informação porque o que a gente observa é que falta diálogo falta informação ampla e popularização desse tema cacauicultura a CEPLAC como instituição é um órgão extremamente necessário para a região e pouco é compreendido não só por uma boa parte até dos próprios produtores eu não digo nem só de cacau mas os produtores no geral e a própria população e aí eu queria também que vocês falassem um pouquinho sobre o papel dessa instituição para realização para criação para a fomentação de projetos como o Cacau 500 mas também como inúmeros outros projetos que eu sei que existem dentro da CEPLAC eu começo na realidade toda a tecnologia hoje que se tem no mundo a respeito de cacau de tecnologia de poda de adubação de nutrição de questão genética foi tudo criado pela CEPLAC então assim a gente tem um acervo de mais de 60 anos de tecnologia de material humano de profissionais excelente que nesses 60 anos vem adquirindo conhecimento um passando para outro então todos os sistemas todos os grandes profissionais hoje que trabalham com cacau da CEPLAC que dá assessoria técnica às vezes fora da CEPLAC quase todos ou 95% foram tudo catequizados da CEPLAC então assim a CEPLAC levou a vir esses longos anos eu antes de eu nascer já existia a CEPLAC então assim meu avô já fez plantio pegou a CEPLAC entendeu na época que liberaram os híbridos que hoje o resultado desses fones foram os híbridos daquela hora que foram feitos cruzamentos então assim a gente não tem noção do acervo tecnológico humano que a CEPLAC tem para o mundo a gente tem todo o sistema de de gemoplasma CEPLAC todo o material então assim é feito o cruzamento direto materiais novos pesquisa é um material e não pode falar isso melhor do que eu para ser liberado a campo mesmo com pesquisa tem que ser mais de 10 anos é passado cruzamento é testado com diversos fatores no fundo da manheira no fundo da podridão então assim todo o material liberado pela CEPLAC são materiais excelentes agora cabe ao produtor também buscar os órgãos federais para todo mundo estar junto porque a gente fica montando eu, Ivan Malteis e muitos outros do grupo e se a CEPLAC realmente fechar vai se perder tudo a gente não tem noção do que a gente tem nas mãos eu recebi gente já até do Japão já veio gente aqui então assim gente do Japão gente do Peru gente dos Estados Unidos a gente está com pesquisa aqui quando eu fiz o projeto a gente botou tanto fruto no pé de cacau que o pé de cacau parece que já buscava e não foi negócio de polonizar na mão não a gente só adequou a sua adumação para o genético e autocomprativo as contas explodiam em produção então assim foi tanto fruto tanto fruto que a conta não estava suportando a quantidade de fruto na questão de distribuição que a gente teve que desmastar então qual é esse acervo? esse acervo é todos os anos de pesquisa da CEPLAC então assim quem fala mal da CEPLAC é alguma informação distorcida a gente não tem noção do que está acontecendo rapaz eu quando eu estou naquela CEPLAC eu estive parecendo uma criança com um café de doce aquilo ali é muita informação muita coisa boa você tem todo o centro de pesquisa tem tudo ali dentro e está pertinho aqui da gente e vão aí Maltes mora eu estou entendendo então assim pega essa região toda o pessoal do Pará de João Antônio eu sempre converso o pessoal era louco para ter essa instituição toda que a gente tem que ela se liga mas a pesquisa grossa mesmo que a gente vê é que os profissionais mesmo tudo lutando Ivan, Milton e muitos outros Rosemilda a gente está lutando buscando produtividade vê que o negócio é extremamente viável você pega um solo pobre enriquece com nada de solo você produz onde você quer e assim o cacau é um gerador de receita é um gerador de emprego eu quero me desculpar por não ter feito uma complementação de homenagem ao projeto 500 porque foi ele quem me permitiu criar o Maltei Chocolate Fino se eu tivesse somente com as áreas de cabruco e parceria eu não teria material de qualidade suficiente para produzir um volume de chocolate então fica o registro tardio mas registrado é é complexo falar da CEPLAC nesses 30 anos porque a CEPLAC é a faculdade do cacau é a academia do cacau que eu chamo porque ao longo desses anos muitas muitas cabeças brilhantes e interessadas no cacau estudaram solo variedade de solo absorção de nutrição genética fisiologia fenologia uma uma todos os aspectos que o cacau o indivíduo cacau é demonstra e apresenta nossos olhos seja em beleza seja em produtividade nós tivemos problemas de insucesso graves com a CEPLAC como a gente teve o Teobahia que padeceu de um fungo que era desconhecido aqui na região e que causou assim uma desilusão e um prejuízo também grande o cacau é uma fruta longeva e os resultados você só percebe de verdade às vezes dez anos depois e a CEPLAC sofreu assim uma um ataque político muito forte que foi descaracterizando ela ao longo do tempo como uma uma um equipamento voltado exatamente para a cacau e cultura que misturou com política e principalmente política partidária e hoje a gente tem assim depois de trinta anos sem contratar a gente tem ainda uns brutamontes abnegados me permite que eu chamo assim porque precisa ser muito bruto mesmo para suportar as pressões e as mazelas de desencantamento e de decepção que tem ao longo do tempo profissionais como esse como a gente está citando aqui como o Ivan como o Milton Conceição como o Rosenilson ou ainda uma uma cepa de pesquisadores que a gente tem aí Karina o Wilson é é eu imagino como deve ser decepcionante para esses profissionais não serem definir defendidos com muita força e com muito grito pela comunidade por outro lado a gente que sofreu essa doença esse ataque criminoso a esse terrorismo biológico é é ficamos assim é é é órfãos de representação política onde todos os políticos que passaram por aqui nos últimos 20 anos ou quase todos para eu não ser não não pecar mas pensavam apenas em fazer política partidária e benefício próprio é não tem ninguém se tiver me permita me lembrem para eu fazer uma meia-culpa e fazer uma homenagem mas a gente só teve aqui uns prefeitos que não olham para a arrecadação do seu município que o cacau ainda é com toda a queda a mola-messa de arrecadação do CMS e a gente não tem a gente para para ir a Brasília às vezes defender um ponto a gente tem dificuldade já houve ocasiões aonde a gente eu pessoalmente fui a reunião no ministério e lá tinham parlamentares do Pará e da Bahia não tinha a Bahia embora não diga o contrário ainda é o maior produtor de cacau do Brasil com certeza o Pará não encostou na gente isso é uma falácia então assim a gente está prestes a perder teoricamente talvez até mais do que teoricamente oficialmente a gente tenha perdido já a extensão e está nas vias de perder a pesquisa ou pelo menos é desviar o foco porque a gente não vê a gente não se importa por exemplo se o nome vai ser seplaque se o nome vai ser embrapa se o nome vai ser cacau meu sangue o que a gente se importa é que se mantém uma pesquisa e uma difusão dessa pesquisa dos conhecimentos que é o que a extensão faz a extensão está trazendo conhecimento o desenvolvimento dos trabalhos para o campo a extensão está fazendo com que o produtor passe a viver a experiência embora isso seja função de Estado mas a gente está validando estudos e experimentos então é o seguinte se isso acabar o que nós vamos fazer? o meu sentimento o meu sentimento é de uma perda estúpida e o que a gente puder fazer para não permitir ou reverter esse quadro vai contar com o meu braço armado para defender minhas teorias minhas discussões meus argumentos e meus recursos eu acho que a CEPLAC como eu falei antes aliás eu fiz de algumas pinceladas no benefício que fez a CEPLAC enquanto cuidou do cacau para a gente aqui eu acho que concordo com o Ivan em que provavelmente a ministra e o presidente da república não tenham tomado ainda o devido conhecimento das nossas necessidades das nossas dificuldades e das possibilidades que nós temos com a ajuda da CEPLAC de resolver os nossos problemas Caliana é a CEPLAC a CEPLAC tem uma experiência de mais de 60 anos em cacau não tem ninguém aqui no Brasil que tem experiência em cacau não tem ninguém só tem a CEPLAC não tem outra é um somatório de conhecimento que vem dos primeiros pesquisadores dos primeiros extensionistas do conhecimento do diagnóstico da situação da região cacaueira de tudo que a CEPLAC já escreveu e todo mundo que quer conhecer cacau vem aqui ou os técnicos da CEPLAC são levados como eu fui para a África para toda a região do Equador Peru Colômbia Venezuela Milton foi para outros locais outros colegas foram treinar técnico nós recebemos aqui técnico do mundo inteiro para treinar em cacau aqui no Brasil não tem ninguém com experiência em cacau se tivesse alguém para que a CEPLAC delegasse para que assumisse o lugar da CEPLAC era até bom não tem problema nenhum só que não tem o produtor vai ficar órfão de pai e mãe não vai ter nada aqui para substituir quando chega na extensão a justificativa do governo é que a extensão vai ser feita até que vai ser feita pelo Estado aqui não existe no Estado não existe a IPDA acabou tem seis anos e diziam que ia acabar que no futuro quem ia dar assistência eram as prefeituras e as ONGs e as cooperativas coitadas que não tem condição não tem recurso não tem estrutura não tem conhecimento e é esse desastre que tem no Estado os produtores todos abandonados do Estado porque a IPDA acabou depois as prefeituras coitadas as prefeituras prefeituras não tem nada não tem técnico não tem conhecimento todo ano muda o prefeito quando muda o prefeito muda todo mundo e a CEPLAC acumulou esse conhecimento e hoje a CEPLAC tem uma pena que a CEPLAC já teve mais de 100 pesquisadores tem oito e oito que resta são técnicos muito muito bem aplicados com conhecimento muito profundo que ainda estão aí dando um sangue e a alma em prol da da CACAUicultura isso não é nem reconhecido e daqui um dia daqui para dezembro todos os técnicos podem se aposentar esse é um grande problema estamos vendo um projeto de um lado um projeto maravilhoso como CACAU 500 que dá essa pujança que dá essa veia de crescimento por outro lado nós vimos uma dificuldade por parte do poder público de entender as bases das estruturas que já existem que pode fornecer essa esse pilar de sustentação para esses produtores então como é que vocês visualizam a possibilidade de crescimento da região para parte da CACAUicultura com essa dicotomia com essa disparidade temos projetos temos ideias mas nós não temos apoio nós não temos incentivo por parte do poder público o apoio do governo Bolsonaro na CACAUicultura é de ruim para péssimo eu não sei se ele tem conhecimento disso eu não sei se ele tem conhecimento disso mas a imagem dele aqui era uma esperança o governo Bolsonaro aqui uma mudança do que a gente esperava que a ministra da agricultura viesse aqui conhecer a região e a CACAUicultura e daí pudesse surgir um programa para a CACAUicultura nacional até hoje o governo não disse o que é com cacau eu nunca disse vai fazer o que com cacau? nada só ficar anunciando coisas soltas sem nenhum programa de cacau a ministra nunca visitou a região da CACAUEIRA e os mensageiros delas que elas mandam aqui que não tem conhecimento de nada de cacau não tem conhecimento das regiões de CACAUEIRA então eles vêm aqui chegam aqui ele esperava que essa placa fosse uma taberna deve ser assim um boqui que a gente chama aqui não sei uma favela deve ser ele pensa que essa placa quando eles chegam aqui eles tomam um susto de ver a estrutura que está ali montada e o conhecimento que tem os TEC tanto da assistência técnica como da pesquisa o conhecimento profundo que os TEC tem sobre o assunto e o potencial que tem essa região e o potencial que tem essa placa então eles tomam um susto e o pior é que eles chegam aqui e chegam a chorar de emoção engraçado né chegam a chorar de emoção tomando mel de cacau mas quando eles voltam para Brasília não sei se tem algum vírus lá se tem algum coronavírus não sei quanto o cacau não sei o que é que tem e quando eles chegam em Brasília essa verdade não é dita ao governo eu não pensava que o governo Bolsonaro ia tratar essa região como foi tratado por outros por 30 anos dos outros governos uma região maltratada largada ao abandono tanto pelo governo estadual como pelo governo federal essa região está abandonada há 30 anos que vem deixando a região nesse estado que se encontra hoje chegou no caos a região chegou no caos mesmo que a região tem alguma coisa que eles não conseguem entender a região tem uma tecnologia de alto nível a região hoje tem até um preço muito bom de cacau a região está chovendo muito esse ano perspectiva boa mas tem ainda os produtores endividados com a dívida que eu acho que isso já foi pago pelo serviço ambiental de não sei quantos anos mais de 200 anos mas tem tudo para crescer e mas falta um apoio governamental o cacau nunca teve pouca política pública nunca foi votado para o cacau é alguma coisa teve alguma coisa de abertura familiar assim mesmo no sentido politiqueiro não foi política pública foi uma politicagem para ganhar voto então havia um programa uma política pública estruturante isso deveria ter isso uma política pública estruturante uma política que protegesse a pequena produção e a pequena propriedade que tivesse um incentivo forte à sucessão onde os filhos pudessem manter nas fazendas para não ter êxito rural aqui isso e uma política de preço uma política forte de preço isso isso daria uma condição muito grande agora para dirigir esse programa o governo teria que colocar dirigentes competentes para gerir esse programa porque o que a gente vê aqui nos últimos anos são dirigentes colocados pelos políticos que só levaram a CEPEC região ao declínio levar informação levar conhecimento fazer com que a cacauicultura ganhe popularidade na sociedade porque o poder público ele depende muito Ivan, Matheus, Thiago de receber o que a informação da população está perguntando está querendo ir para frente então se começa a ver realmente pautas pessoas interessadas em conhecer em informar em passar esse conhecimento desperta nas autoridades sim esse entendimento eu concordo contigo eu acho que o que está faltando na base do governo federal é conhecimento é conhecimento sobre o que é esta região a cacauicultura pode ter até uma pujância em outros locais do Brasil mas quando chega aqui na Bahia o projeto é bem maior a estrutura da história da cacauicultura aqui na Bahia é muito maior mas é claro que depende muito do interesse de todos estarem e querem informar o poder público de uma maneira geral não tem conhecimento da gente aqui porque não quer porque durante os períodos eleitorais eles vêm conversam angariam votos faz uma semeadura de votos depois vai embora e esquece que a gente está eu acho que a gente precisa ter mais assim um pouco de orgulho e firmeza para dizer que a gente não está satisfeito com isso para levar as nossas angústias porque como o próprio Ivan acabou de falar agora você falou às vezes o presidente não sabe está impedido quem tem o poder de decisão às vezes não está tendo conhecimento e a gente não está tendo a habilidade de levar isso até lá a gente precisa costurar isso uma agricultura que perde 53% do que produz com doença tem que ter uma intervenção política a a política pública que o governo tem que dar não é o governo tomar conta é o governo fazer arrumar a casa para a gente trabalhar já se falou aqui importação a gente pode estar satisfeito com a política de drawback para o cacau aonde ele faz um planejamento que quando excede ele derruba o preço interno nosso às vezes pagando mais caro com um frete um cacau de tão má qualidade o pior do que o nosso cacau que era o cacau da costa do Marfim quando era no tempo da Indonésia o cacau era pior ainda então a gente realmente não tem estrutura o governo não está olhando o governo o governo o estadual há muitos anos também que como Ivan disse faz uma política partidária que às vezes não beneficia nem o pequeno porque os assentamentos estão tudo endividados também os assentamentos não estão pagando para o Naf porque está amarrado no nó do manejo da cabruca que é outra política que tem que resolver como é que você na sua propriedade se cair uma madeira você não pode remover você tem que pedir uma licença para remover que país é esse que liberdade é essa que lhe trata como criminoso sem você cometer crime não eu vou proibir usar a madeira porque uma pessoa pode derrubar fingir que ela caiu e vendeu isso isso é isso é uma política pública a lei da mata clã foi uma lei feita porque tinha interesse de prejudicar a agricultura do cacau há um olho com viés político de fazer uma uma reforma agrária que já foi feita pelo tempo passando das grandes propriedades para os familiares e todo mundo só tem hoje pequena propriedade mas eles querem fazer uma outra reforma agrária não sei para onde com que política e o pequeno produtor é o mais desassistido de todos e você Thiago o jovem que gosta da cacau e cultura que dá certo com a cacau e cultura como é que você avalia esse cenário na realidade a minha visão aqui em si é hoje o cacau em si aqui na no sul da Bahia aqui no baixo sul a gente a gente está necessitando de assistência técnica entendeu então assim eu tenho o privilégio de conhecer Ivan de conhecer Milton e conhecer muitos outros da CEPAC que contribuíram muito e outros técnicos também que querendo ou não fizeram trabalhar na CEPAC aí ou estão aposentados mas tem uma juventude toda nova depois de mim e sempre me liga me consulta via o whatsapp carente de informação e o objetivo meu dessa questão da assistência técnica é que realmente o governo pode ter esses jovens porque a gente só consegue mudar uma região com a educação educação e assistência técnica entendeu então assim não adianta nada o pessoal estar no meio do campo desinformado porque ele vai trabalhar a vida inteira braçalmente e vai envelhecer ele não vai trazer riqueza nenhum para o país vai trazer uma região com pouco recurso financeiro com as pessoas tudo sem condições nenhuma moralmente de morar e assistência técnica traz isso a educação a gente quer melhor dinheiro de estrada que isso que é o papel das prefeituras e que o governo federal o governo estadual coloca assistência técnica que o jovem com assistência técnica ele trabalha porque ele vê resultado eu comecei com cacau e o sul tem dificuldade mas eu pôr cacau todos os meses todos os meses eu tenho receita então é uma coisa assim que a gente fica otimista a gente vê um futuro promissor você está com nível de produtividade hoje com esse projeto 500 a gente vê que a gente pode às vezes produzir em 4, 5 hectares áreas de fazenda de 200 hectares você consegue concentrar então assim é o que a gente faz a gente vai trabalhar em área pequena mas jogando a produtividade lá pra cima é uma coisa fantástica você reduz custos com isso você não aumenta custos você reduz custos que a maior dificuldade hoje é a mão de obra então assim a gente trabalhando com esses altos índices de produtividade o jovem quer vir todo mundo quer viver bem, quer ganhar dinheiro quer ter segurança e assistência técnica então assim a partir do momento que o governo olhar com outros olhos pra gente aqui da região pra agricultura e se do país e ver o que é que o que o Maltese Ivan falou é o seguinte a gente quer uma nova CEPLAC uma CEPLAC com técnicos novos com Ivan pra habilitar com todos os outros que estão lá dentro ainda a gente quer ver todo o sistema de informação a gente quer internet no campo pro jovem ter acesso direto via WhatsApp via Zoom qualquer forma com o técnico entendeu então o nosso objetivo dessa reunião é chegar a isso é chegar a inovação a tecnologia a assistência a pessoa viver no campo de uma forma assim uma casa com padrão de vida bem tem carro não aquela situação que a gente vê em alguns países de extrativismo sobrevivendo sobre um ano coisa boa muito importante muito interessante essa informação ser transmitida por vocês mais um assunto que leva à tona a importância da cacauicultura a importância da instituição CEPLAC dentro desse universo eu queria as considerações finais de vocês sobre esse assunto que foi tão importante pra gente interagir e levar essa informação pros nossos seguidores Cariana eu enviei você tem nas suas mãos aí a revista Última Agrotrópica onde tem um estudo um trabalho feito por mim por Zubi e doutor Landim a parte econômica do cacau receita e custos você tá na sua mão aí nós mandamos pra você e lá na revista no resumo nós mostramos que o cacau hoje ele pode ter uma receita líquida entre 16 mil e 69 mil eu não conheço nenhum cultivo que tenha isso eu vi em duas vidas conferências da ministra Tereza Cristina ela nos falando da urgência que tem o país de dar assistência técnica aos 4 milhões de produtores que nunca foram assistidos não entendi mais nada quer dizer se ela diz que tá se esforçando porque eu acredito que esteja mesmo se esforçando eu espero que que seja essa a verdade que ela tá se esforçando pra levar assistência técnica aos produtores que nunca foram assistidos esses 4 milhões e ela mesmo num ato assina os termínios da assistência técnica ao produtor de cacau não é só da Bahia não que ela acabou com a assistência técnica da Bahia do Pará do Espírito Santo e de Rondônia ela acabou com tudo que ainda resta essa esperança que ela venha aqui conversar com os técnicos que conhecem do assunto e os verdadeiros produtores de Porta de Azelha a verdade que ela ainda nunca escutou essas são as minhas últimas palavras Existem várias visões para apreciar a inadimplência das obrigações contratuais mas que é preciso considerar que o produtor foi obrigado a exercer uma função de governo a sanidade vegetal quem tem a obrigação de resolver é o governo e não o produtor então quando introduziram a vassoura o governo botou o dinheiro na mão do produtor para executar a tarefa dela e com isso não teve sucesso e o produtor também não pôde pagar porque o resultado a emenda foi pior do que o soneto a a orientação técnica passada pela CEPLAC não funcionou algumas práticas se se comprovaram inócuas depois nós tivemos o sofrimento com a seca jamais vista em 50 anos na região que foi 2015 2016 onde a CEPLAC estimou uma perda de 70 mil hectares de cacau cabruca ora não é que se negue a pagar mas há de se encontrar um caminho uma solução como agora já se fala por exemplo uma securitização desse débito para que a gente possa ter acesso a crédito novo e ter capacidade de investimento recuperar a lavoura juntamente com o manejo da cabruca porque uma região onde todo mundo está empregado e bota comida na boca de seus filhos onde os pais podem dar educação levar seu filho para a escola como disse Tiago hoje pelo mundo moderno consegue ter em casa uma internet o campo precisa ver o mundo não tenha dúvida que a gente volta a ser uma uma região rica orgulhosa briosa e contando história porque o cacau e a cabruca tem história todo dia você está pensando que acabou então eu quero me despedir agradecendo a oportunidade de trocar essas ideias com esses dois queridos amigos e você que eu estou considerando amiga a partir de já que tem outras oportunidades de ouvir outras pessoas e que realmente o seu pensamento o seu sentimento profissional traduziu para mim a necessidade que nós temos de levar informação para as pessoas que podem decidir meu abraço para vocês e quando precisar é a tua disposição espero ter ajudado para mim bom prazer para vocês conhecerem que a gente não conhecia e para mim está com o Ivan está com vocês sempre aprendizado a gente busca aqui e eu sou daquele que defende morar no campo eu estou terminando minha casa no campo então assim é criado a gente quer segurança e melhorias e tecnologia então hoje se viver lá no campo é para mim é muito importante porque eu vivi a minha vida toda e ver também que o supernório dessa parte olha pra gente porque o Brasil passou por essa toda crise que manteve o Brasil em pé com o vago então assim a gente está com tudo está trabalhando está mantendo o país de pé o cacau em si apesar de não estar tendo essa vista todo o governo federal você vê que é um receio absurdo e eu estava fazendo até uma queda mas assim para cá vou para um lugar que tem um sinal bom para participar da maia que às vezes a gente está montando porque a gente está visitando a internet mas foi um prazer viu e vocês são pessoas que nesse cotidiano eu estou com a cara muito boa gente tecnologia no campo toda informação que a gente precisa é levar realmente vocês estão no campo você Thiago no campo com a dificuldade da internet mas mesmo assim conseguiu passar informação conseguiu levar um pouco dessa sensação de amor e de vontade de fazer com que a cacau e cultura se fortaleça na nossa região esse foi mais um bate-papo da saga do cacau e a gente vai abordar nas próximas semanas a monilíase os problemas em torno da cacau e cultura para que? para justamente tudo isso que a gente discutiu aqui presidente Bolsonaro ministra Tereza Cristina e o Brasil entenda a importância da cacau e cultura para toda a nossa região até lá tchau